Esse foi o canto da espécie Critaga menelio, ou semeador de orelha preta, uma espécie de pássaro localizado em diversos países do continente africano. Possui em torno de 3 a 14 centímetros de comprimento. Sua alimentação consiste à base de sementes e insetos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.